Só no final Nada a ver Nada a ver E foi por amor Que eu supontei tanta dor Mas me enganei Você me decepcionou Eu te falei, falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Nada a ver E se eu não tá Você já fez e aconteceu Tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Agora é tarde Isso é que dá Isso é que dá Isso é que dá Você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar E agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Só no final Que você caiu lá real Mas só Só no final Disse que não Foi por mal Eu te falei, falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Nada a ver E foi por amor Que eu Suportei tanta dor Mas me enganei Você me decepcionou Eu te falei, falei Eu te falei, falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Nada a ver Isso é que dá Você já fez e aconteceu Tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar E vamos que vamos que vamos Isso é que dá Você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar E agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Agora, meu querido É tarde demais A casa caiu A casa caiu bonita pra você Ó Eu Tô indo Vamos nessa, Leizinho Opa, vou junto Deixa ela aí Você não merece Acontece Você sempre quis Alguém que pudesse Te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Está com você Tchau